Oi e aí galera beleza vamos lá com mais um vídeo do nosso canal nesse vídeo de hoje é reboque automotivo para você que assistiu o último vídeo na sw4 e quer fazer alguns trabalhos quer colocar um reboque tá se divertindo nesse vídeo vou te mostrar todo o passo a passo então sem mais relação que vamos direto ao conteúdo você vai clicar no link do modo que tá na descrição ou digitar na oficina da Steam aí ó reboque simples aí você vai pegar a imagem lá imagina né você vai pegar o modzinho da quality 3d mod do nosso amigo Henrique e vai se inscrever clicou inscrever é só aguardar aqui ó iniciando download quando o download finalizar e instalar que é que ficar aqui tá dessa forma aqui ó você já pode iniciar o jogo vamos lá para dentro do jogo agora primeiro passo de todos é selecionar o perfil que você tem o mod do carro gerente de modos e ativar aqui ó botar ele para o lado de cá e confirmar mudanças feito isso vamos entrar no nosso perfil e seguir aqui para a próxima etapa chegando aqui dentro ó vamos aqui em comprar reboque e aqui ó já aparece aí pois é box na verdade isso aqui ó ele é leva o título original sss esse aqui é para outra que é outra história aqui que é outra coisa deixa eu ver aqui os demais eu acho que é naqueles dois primeiros e a gente vai alterando aí o que a gente quer em cima tô descobrindo aqui junto com vocês pessoal é isso mesmo vamos voltar lá neles na primeira página é só ter clicado ali embaixo né vamos pegar aqui ó prancha simples e vamos personalizar a configuração vamos ver o que dá nós dá para gente fazendo ele né ah lá ó e só um michael tá o carro não tá o carro e google irrita é ó ó E aí no simples vamos ver se a gente consegue colocar acessórios e porque a bandeira Essa primeira bolinha aqui Você consegue colocar Algumas cargas Esse aqui tá inteiro É um Volvo É Tá inteiro demais Eita Camaruzinho Eu não acredito não Cadê, cadê, cadê O prejuízo do camaro Ó, o camaro não O camaro é pra você levar pra garagem Ó, aqui você vai Se deliciar Procurar aí O que você quer colocar Deixa eu ver Ó Rapaz Você tá doido Deixa eu ver aqui O que é aqui Não mexa Não mexa Não mexa E não mexa Não precisa mexer Pra testar Tem broca não Deixa eu ver aqui O Confirmar Deixa eu ver Esse daqui agora Vamos personalizar Configuration Vamos colocar o carro Deixa eu ver Se tem Alguma coisa Que dá pra fazer Ó Ó Ó Vamos ver o que é que tem Em cima desse Acho que é aqui É É Ah, vai Esse bichinho aqui É bonito Pilhadeirazinha Olha Cadê A pintura não Vou mexer não Na pintura Vou deixar assim mesmo Que top Isso aqui Deixa eu ver Não Não mexe nada não Ah Rapaz É o que? Isso é bolo? Ai não Ai não É aquelas Pacara Que Indica aí Homens trabalhando Eu acho que sim Então é isso aí pessoal Eu achei algumas variações Vocês podem estar descobrindo Também Alguns Outros Detalhes Eu vou confirmar Eu vou comprar o outro Vou tirar a foto Com esse aqui Mas eu vou Comprar com a Ele assim Show demais Deixa eu ver se dá pra mudar a cor Essa é a última coisa aqui Deixa eu ver Vamos Eu posso Personalizar a cor Aí sim Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado A carga Pra esse tipo de reboque Vai ficar a carga de vocês Vocês vão ter que descobrir aí Se dá pra fazer Ou não Esse tipo de carga E eu vou fazer E me perguntem nos comentários também Então pessoal Nesse vídeo de hoje é só Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo aí Reboquezinho Automotivo Ele tá como Sardar Simples Ó Fica ligado aqui Nessa informação Você que já Pega a carga Você sabe o porquê E é isso aí Deixa eu só Te mostrar Como é que a gente vai fazer Pra pegar esse reboque Pessoal Eu tô no meio do nada Aqui eu tô andando Com o carro E o reboque Tá lá na Na garagem O que é que eu vou fazer Vou voltar Vou dar um F7 Enter 1 E enter Vamos ser levado Para a oficina E já vamos estar Acoplados Com O nosso Reboquezinho aí Para Automóveis Olha aí Olha aí Ó Agora sim O que é que eu vou fazer Eu vou pra uma loja Uma loja não né Qualquer empresa aqui E vou descobrir Eu consigo Pegar uma carga aí Sem precisar Fazer Muita coisa Chegando só No pin Então agora sim Pessoal Nesse vídeo é só Não esquece de deixar Teu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações Se você tem alguma dúvida Ou sugestão de conteúdo Deixa aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Cada um de vocês E perguntem Abraão E a carga Deu certo Vamos nos comunicar Aqui embaixo No campo de comentários Então é isso aí Nesse vídeo de hoje é só Um forte abraço E Valeu Tchau 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 Tchau